Sem essa ordem das regras, é impossível definir a causa. Raquel, causa exatamente de quê? Causa da, seja ansiedade, dor de cabeça, uma palpitação, diabetes mellitus, incontinência urinária, aborto espontâneo, não importa. Se o paciente tem uma queixa, uma enfermidade aguda, crônica, um ano, dois, dez, tem uma doença, cinco, quinze, não importa. Hoje o paciente chega com uma alteração, com dez, vinte sintomas diferentes, né? O paciente tem apatia, dorme mal, tem pressão no peito, herpes zóster. Então, essa complexidade da intensidade de sintomas é fundamental que você tenha ordem pra chegar na causa. E pra começar, eu vou falar da primeira, vou linkar aqui, ó, essa regra um, com a dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. É o básico. Vou mostrar que você olha pro seu paciente, você já identifica as quatro regras de ouro básicas que tá dentro aí dos fundamentos, tá bom? Então, o Paulo chegou no seu consultório com, vamos lá, muito vermelho, falando rápido, com a boca seca, bebeu água três vezes, muito acelerado e suando. Atenção, eu já olhei pro Paulo e já identifiquei. Atenção, hein? Eu não sei o que o Paulo tem, eu não sei as enfermidades, não sei os sintomas, mas sei que ele tá vermelho, ansioso, suado e... Com a mão fria, porém com o antebraço um pouquinho suado. Vermelho, ansioso, suado com a mão fria. Raquel, você já tá vendo a regra um? Já. Olha a importância, o profissional que não tem os fundamentos básicos, como ele sofre, como o paciente vai embora, como o tratamento se fragiliza, como ele tem pressa do protocolo, da receitinha, porque ele é frágil, porque ele é sem base. O que você vê, Raquel, do taoísmo, né? Filosofia básica de todo o pensamento oriental aí da medicina chinesa, um paciente que tá acelerado, vermelho e suado. Vamos lá. Taoísmo é uma filosofia que, pra nós ocidentais, quando estudamos, você olha assim, ela é muito abrangente. Você observa, os profissionais de medicina chinesa que começam a estudar, eles observam que existe conceito científico, filosófico, espiritualista, conceitos de vida prática, conceitos ligados à natureza, tudo interligado na filosofia. E é algo brilhante e uma grande descoberta dos profissionais que estão abertos a uma nova forma de ver o mundo e o próprio ser humano, né? Nossa, uma filosofia que abrange tudo isso que a ciência vem mostrando a importância do físico, mente e emoção. Bom, a espiritualidade, porque no taoísmo você vê que a descanso mental desenvolve a percepção e o espírito. Então é uma filosofia que integra conceitos da natureza, por exemplo. Paciente que pega sol, que respira o ar livre, que gosta de caminhar, mantém uma boa relação com a terra e com o céu e com isso com as 10 mil coisas. Porque ele recebe o yang que descende do céu, que é o calor, acende o yin que vem da terra e com isso ele se mantém em harmonia. Então, quando eu olho o Paulo, eu sei que ele não tem calma. Qualquer enfermidade que ele tenha, falta calma. Quando eu olho o Paulo, eu vejo que ele está gelado, então ele está fraco, porque a sudorese fria é falta de calor interno. Quando eu olho o Paulo, eu vejo que ele está muito vermelho e agitado. Então, a paz que deveria estar presente no centro do peito, que é o órgão máximo do coração, do espírito, que é o coração, está alterada porque o sangue e a circulação estão indo excessivamente para o cérebro. Eu não sei o que ele tem, mas eu sei que ele não tem paz. Eu não sei o que ele tem, mas eu sei que ele não consegue ouvir, discernir, perceber. Então, falta a prática da filosofia taoísta na vida dele. Possivelmente, ou ele não teve essa herança ancestral, familiar, a educação não propiciou uma abertura de leque aí, ou nunca foi tratado pela medicina chinesa e está agora para rever seus valores. Então, o profissional de medicina chinesa já enxerga o taoísmo e vê que o taoísmo gera a regra dois, que é o yin e o yang. Serve para quê, Raquel? Para tudo. A imunidade, o Parkinson, a depressão ou a morte. Uma criança que nasce ou um homem de 100 anos que falece. Do primeiro dia de vida, vamos lá, até no útero, uterina lá, até o dia que o paciente se despede, nós analisamos essa dualidade. De que forma? O calor, a expansão, a objetividade, a decisão, a capacidade de dar função a cada órgão, glândula ou cérebro, vem desse branco, que é o yang. O frio, a introspecção, a tristeza, o feminino, os líquidos, o sangue, os ossos, vem do escuro, que é o yin. Só que esses dois brigam se o tempo inteiro lutam e você enxerga isso no seu paciente. Quando eu olho o Paulo, e aí eu quero que você imagine o seu consultório. Eu quero te dar aqui base para você aplicar logo no seu consultório, como tem vários profissionais aqui já utilizando esse maior objetivo da live. Quando você olha o Paulo vermelho, acelerado, mas gelado, você sabe que ele tem um calor maior no coração, acelerando a mente e gerando um enfraquecimento da imunidade, que dá o suor frio. Ele tem enfermidades de calor e de frio. Então eu já sei as leis que estão falhando no yin e yang. Eu já olhei para ele, já percebi o taoísmo presente nessa luta dos dois opostos gerando doenças. Por que doença, Raquel? Porque não é normal uma pessoa ficar super agitada, vermelha, soar frio. O frio e o calor devem brigar. E se eles não brigam de forma harmônica, surge a doença. Ou se eles brigam de uma forma muito excessiva. Vou dar um exemplo, tá? Você perdeu uma pessoa que você ama, um namorado que você estava apaixonada, com os olhos brilhando, super alegre, fazendo poesia, querendo ver o pôr do sol. E aí, vamos imaginar uma mulher, uma paciente sua, que o namorado fala, olha, infelizmente eu preciso terminar, nosso relacionamento acabou, eu quero ficar um pouco sozinho. Aí, a sua paciente fala, que bobagem, né? Homens. Banaliza o sentimento. Hoje em dia, é difícil ter um namorado, um namoro firme, que eu realmente me apaixone. Aí, ela não percebe que ela banalizou. Que ela estava apaixonada e ela não sofre. finge que não é nada. E aí, vamos dar uma hipótese que passaram 10 anos. E aquele relacionamento lá de trás, que ela não chorou, que ela não sentiu, que ela, por orgulho, fingiu que não era nada. Que, no entanto, ela estava apaixonada. Mas, botou o sentimento aí embaixo do tapete. 10 anos depois, uma mulher irritada, tensa, crítica, excessivamente crítica, não tem paciência com nada, nunca mais se apaixonou, nunca mais ouviu uma poesia, uma música. E tem tontura, taquicardia, ressecou, menopausa precoce, com uma enorme queda de cabelo. Raquel, nossa, o que isso tem a ver com essa bolinha aí, com a dualidade? Ela reprimiu o sentimento e esse preto não virou branco. A luta da dualidade é quando o paciente se entristece, ele chora, entra em contato com os próprios sentimentos, vai para a introspeção, libera a circulação interna, sofre e depois de um tempo ele volta a se alegrar. Quando o paciente não sofre, o escuro, a introspecção não foi, não chegou a ponto de liberar a circulação interna. Imagine que quando escurece, toda a circulação internaliza para nutrir os órgãos. A tristeza também é assim, por isso que na tristeza, em geral, o paciente fica quieto, ouve música, quer ficar sozinho, chora, porque é um sentimento escuro que leva para dentro. E se ele vive essa tristeza, é natural que ela passe. E se ele não vive, o sangue não entra para o interior do corpo e essa paciente fica irritada. Segunda lei da dualidade, crescimento e decrescimento. Então, quando a tristeza cresce, cai a circulação, porque ela vai para dentro, então cai essa circulação periférica, e ela passa, e quando a tristeza está lá no alto, e você já viveu, é natural que ela volte e surge a alegria. Então, a tristeza é a base da alegria, a alegria é a base da tristeza. E essa dualidade mantém a saúde. Aqui eu poderia dar 30 exemplos. O que o paciente come, como ele pensa, que horas ele acorda, o que ele faz, qual é a profissão. Tudo que ocorre no interior é uma luta do claro e do escuro. Quando eu olhei para o Paulo, eu já sei que ele está quente no alto, e isso gera um frio embaixo, e eu já imagino as doenças que ele pode ter. Tá bom? Então, regra 2, fundamental. E a regra 2 forma a regra 3, que é, todos os órgãos se interligam. Coração, que é a mente, o rim, que é o medo, a água, os ossos. Se o paciente consegue lidar com essas duas forças, ele mantém o equilíbrio dos cinco órgãos. Então, a regra 2 está aqui contida na regra 3. Aqui eu poderia citar centenas de doenças. E a regra 3 produz os três tesouros. Por quê? Os cinco órgãos produzem espírito, energia e essência, para ver vida. Vamos dar um exemplo? Vamos voltar para o Paulo, tá bom? O Paulo é esse paciente que chegou vermelho, com insônia, braço gelado, super ansioso. E agora eu vou entrar um pouquinho mais. Ele tem queixa de insônia, palpitação, com uma leve arritmia. O pulso está irregular. Vamos lá? Ele é o paciente que se apaixonou, mas banalizou as emoções. Dedicou toda a força para o trabalho. Então, é um homem, engenheiro, trabalha numa grande empresa e trabalha 13, 14 horas por dia. Aquele profissional exemplar que só trabalha e nem liga para o horário de almoço. Então, é esse paciente que chegou gelado, tá? O coração foi excessivamente nutriamente, que é o principal órgão de controle da mente. E isso gerou uma deficiência no aparelho digestivo. Excesso de trabalho mental, reduziu a sede e a fome. O paciente ficou com imunidade baixa, se gripa à toa. Começou a ter sangue na urina, um cansaço enorme. Dormência no corpo e insônia. Tá vendo essa setinha do coração para o baço? Então, o baço produz sangue para que o coração mantenha a função mental e todo o batimento cardíaco. O excesso mental consumiu a função do baço, que diminuiu a produção de sangue a partir da energia, que é o segundo tesouro. Então, o paciente tem dormência, insônia, palpitação, por deficiência de sangue causado pelo excesso de trabalho mental. Até aqui, eu tô só em fundamentos. Raquel, você não usou nada de método de diagnóstico? Muita atenção, porque vai abrir o leque para o seu consultório, para que você não erre. Quando você olha o seu paciente, é obrigatório, eu vou falar de novo, tá? Quando você olha o seu paciente, é 100% obrigatório, seguindo o padrão da medicina chinesa, que você já conheça taoísmo e yang e cinco elementos, porque senão você não tem condição de olhar. Imagine que um deficiente visual, você quer mostrar para o deficiente visual o que é uma rosa amarela. Ele nasceu com essa deficiência. Você fala, ó, rosa amarela, tem umas pétalas, umas pétalas que parecem viludo. Ela é muito grande. Essa rosa tá aberta. Ela tem 20 pétalas. Ela tá aqui na minha mão e tá assim. Você descreve tudo. Ele vai falar, não tenho ideia do que você tá falando. Eu nunca vi uma rosa. Então, uma pessoa que não consegue enxergar, nunca viu algo, você não vai conseguir traduzir o que é uma rosa. É a mesma coisa que você solicitar que um profissional de saúde olhe um paciente vermelho, acelerado, suado e veja os cinco elementos. Ele não tem essa capacidade de ver. Ele não conhece o taoísmo. Ele não conhece o yin e o yang. Então, ele só pode enxergar o que ele conhece. Agora, se esse deficiente visual já enxergou um dia uma rosa amarela, mesmo com os olhos fechados e sem conseguir enxergar mais, com os olhos abertos, ele imagina a rosa e ele sabe o que é. Porque um dia ele viu. Fundamentos é exatamente isso. Quando você olha o paciente, é 100% necessário que ele conheça os fundamentos. Porque senão ele não sabe o que ele vai procurar. Como é que ele vai interpretar uma pessoa vermelha, um rosto muito vermelho, acelerada, se ele não conhece quem produz o calor? O que o coração faz com a mente? O que é a dualidade? O que é a paz, que é o taoísmo? Ele vai banalizar. Então, quando você olha o paciente, por gentileza, quatro regras. Você já tem na sua mente aqui, o paciente está gelado, tem pouca energia, fala muito, a energia produziu muito trabalho mental. Tem durmência, a energia não virou sangue. Então, eu já conheço os três tesouros só em olhar. E aí, eu volto lá para a sua prática clínica, trago o Paulo mais uma vez, e você vai saber que esse paciente deve ter o pé frio, pode ter alteração urinária, deve ter ausência de sede e fome, deve ter um cansaço nas pernas, quando você conhece as quatro regras. A fundo, tá bom? A partir daqui, pronto. Você tem, assim, a terra para começar o plantio. Uma terra fértil, preta, com perfume adubada. Se você tem quatro regras de ouro, você pode olhar qualquer paciente. Aí, eu vou te dar uma dica aqui, vamos colocar a Joana, que chegou no seu consultório. Quando você olha para a Joana, ela está com um casaco, em pleno janeiro, no Rio de Janeiro, calor, verão. Casaco, pálida, falando baixinho, com o olhar perdido, cabelo bem seco, de meia, e veio tratar dor lombar crônica com depressão. Você fez o quê? Olhou para ela, viu a roupa, viu que ela está com frio, e sabe que ela tem depressão e dor lombar. Se você conhece as quatro regras, olhou, você sabe que todos os órgãos se excedem no exterior. Quem forma a pele, o tom, o tônus da musculatura, o brilho do cabelo e a voz são os órgãos. O mão forma a pele, o baço forma os músculos, o coração forma a fala. Então, você já vê os órgãos quando você olha a Joana. Esse que é o princípio da medicina chinesa básico, você olha a Joana, você já sabe que você vai saber se ela come carne, indicar as raízes, vai fazer mocha, ver que horas ela acorda, pedir para a Joana pegar sol. Você já sabe que falta yang, calor, decisão, alegria. É uma mulher com 50 anos, apática e cansada. então, você só olhou, mas você já visualizou quatro regras. Então, esqueça a medicina chinesa se você não souber a regra. Sabe que eu observo os profissionais que decoraram pontinhos, receitas, protocolos, esses que eu sempre critico, esses profissionais, em geral, assim, eu encontro depois de 10 anos, depois de 6 anos. E aí, tudo bem? Como está o seu trabalho? Ah, Raquel, parei de trabalhar com a medicina chinesa. Não trabalho mais. Estou fazendo outra formação. Não sustenta. Esse profissional não se mantém no mercado. E aquele profissional que segue essas regras que eu conheço? Outro grupo, são dois grupos bem diferentes. Esse grupo que tem, teve discernimento, humildade, disciplina de parar e estudar, esse aqui. Nossa, Raquel, não paro de atender. Está uma loucura. Consultório cheio. Cada dia mais. Estou atendendo agora na pandemia uma quantidade de pacientes com diversas enfermidades diferentes. E para esse grupo aqui que eu trabalho? Para esse grupo aqui que eu quero a cada dia botar mais uma chama que é o seu grupo. Regra 5. agora eu analisei de 1 a 4 e cheguei na regra 5. Nossa, Raquel, mas como eu vou relacionar de 1 a 4 com a 5? Agora eu sei. Vou voltar para o Paulo, hein? Vou aumentar aqui. Lembra que eu te falei que eu ia passar mais 5 sintomas? Arritmia, palpitação, insônia, sua frio e está vermelho. Qual é o fator? O Paulo é engenheiro, não almoça, almoça super tarde como um sanduíche rapidinho, tem um braço durmente. Fator patógeno. Fator patógeno endógeno, excesso de trabalho mental, banalizou as emoções e não se relaciona. E não é só se relacionar em relação à vida afetiva, de ter uma namorada, se casar. Às vezes o homem está sozinho, mas ele tem amigos, ele tem afeto, ele tem uma boa relação com a família e aí ele nutre a circulação interna através das emoções. Agora não. O Paulo é sozinho, banalizou as relações, as amizades, acha tudo bobagem. Para ele, o importante é trabalhar, ele quer mais dois apartamentos, quer ficar na Europa todo ano e as relações não são importantes. Ah, Raquel, então o corpo cobra se a pessoa não se relacionar com ninguém? Infelizmente ou felizmente, sim. O corpo enfraquece se o homem for excessivamente racional? Sim. E isso é um fator patógeno? Sim. É um fator patógeno endógeno, excesso de trabalho mental. Então, não é a foto 1, que é o ar-condicionado, é a foto 2. Imagina que essa paciente aí chamada batch é o padrão do Paulo. Só que o Paulo é homem engenheiro. Pensa em tudo, trabalha muito e essas pessoas muito materialistas, olha a profundidade da medicina chinesa, hein? Muito materialistas, elas são excessivamente ligadas à matéria porque elas não sabem sentir, porque elas não se envolvem, porque elas têm dificuldades de amar. Nossa, eu quero saber o que você acha disso? Olha o grau de profundidade da medicina chinesa. Você saber que uma pessoa é muito voltada para a matéria, você diagnostica um paciente cardíaco porque ele é tão preocupado com o que é palpável, com o que se mensura, com a conta bancária, com a roupa, com o imóvel. Não estou dizendo que isso não é importante, não, tá? É importante dar valor à matéria, eu estou falando de uma importância exacerbada, exagerada, materialismo intenso. O corpo se descompensa. Ah, Raquel, então o corpo cobra que o paciente tenha sensibilidade e que ele se conecte com o divino que é o taoísmo, que é o tal, que é o divino que existe dentro de todos nós? Sim. Ah, então se ele não se conecta com essa sensibilidade, ele pode adoecer. 100% sim. Já acompanhei milhares de pacientes passando por esse processo. Eu falo isso com todo, com toda a propriedade, integridade e certeza. Tá? O que nós estudamos na regra 5 é qual o fator patógeno. Excesso de exercício, frio, vento ou excesso mental. Isso aqui é exatamente os slides que estão no vídeo, Facebook, YouTube, regra de ouro. quando acabar a live, quer ouvir a explicação mais detalhada, é só colocar o vídeo lá. Tá bom? Aí agora, regra 6, 8 princípios, eu vou analisar se a doença é de exterior, interior, frio, calor. Aí a regra 7 são os métodos. Agora sim, na regra 7, eu vou observar, palpar, interrogar e sentir o cheiro do paciente. Pra que eu possa chegar na 8, que é o pulso e a língua, e na 9, que é fechar a causa de qualquer doença. Ah, então só depois da regra 8, você consegue fechar a causa de qualquer doença crônica? Sim. Imagina aí, Paulo, eu sou o paciente, não é o meu, tá bom? Eu só tô aqui supervisionando o seu trabalho, dando orientação. Ele foi indicado por uma paciente sua que trabalha, que trata com você há anos, tá super bem, tratou depressão, cistite, dor de cabeça, tá ótima, tá com força de vontade, mesmo com toda essa pandemia, divulga muito o seu trabalho, te indicou aí em 6 pacientes. E o último foi o Paulo. Ele foi te procurar com queixa principal, insônia. Tem um vídeo aí, na mídia social completinho, sobre 6 tipos de insônia, hein? Insônia, intermitente, ele acorda durante a noite, a queixa principal dele é insônia, acorda durante a noite, piora com excesso de trabalho, preocupação, tem 4 meses que ele tem essa queixa. insônia. A insônia é o mais recente, mas é o que mais incomoda ele hoje. Junto com isso, ele tem palpitação, arritmia, calor enorme na cabeça, principalmente quando ele fica muito preocupado, ele tem ausência de sede, ausência de fome, dormência no braço, cansaço enorme pela manhã, ele tem fraqueza na perna e dor lombar. Vamos colocar aqui, fraqueza na perna com distensão abdominal, começando a ter edema próximo ao joelho. Fechou? 10 sintomas. Agora, língua dele é pálida com a pontinha vermelha, obesa, e ele tem um grande cansaço. Pulso, 80 batimentos por minuto. Vamos colocar 80 batimentos, está indo aí para um batimento acelerado. 80 batimentos por minuto, levemente irregular, que são pulsos mais rápidos, são pulsos mais cronizados, que não mantém o tan, 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 a batida certinha. Ele tá, tan, 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 ele é irregular. Tratamos pacientes com pulso irregular e é fundamental que o pulso retorne a ser irregular porque não é um bom sintoma ter pulso irregular, que é a chamada aí. A medicina caracteriza como arritmia, nós, para a medicina chinesa, pulso irregular. Não tem um ritmo preciso, correto. Últimos sintomas, edemas. Último sintoma junto com a insônia, dormência. Então, ele tem edema há um ano, anota aí, hein? Edema há um ano, dormência no braço há um mês e cansaço com a ausência de sede e fome há anos, há mais de cinco anos. Se você conhece as nove regras de ouro, você já pode me dar aqui algumas alternativas sobre o que está acontecendo com esse paciente. Vamos lá. Coração e baço. São pacientes muito preocupados, muito mentais, acelerados, que têm dificuldade de relaxar e acalmar a mente. Em geral, ele perde a fome, perde a sede, que são características da deficiência do braço. Então, o tratamento para ele. Vamos dar umas dicas aqui? O paciente precisa reduzir o trabalho mental, tonificar o braço e eu vou passar aqui. Quem usa acupuntura pode utilizar nesses pontos que eu vou falar aqui. Quem não usa, tuiná, manipulação dos dedos nos pontos básicos. Vamos passar quatro itens para ele? Qigong, para casa, dietética, tuiná e mudança de hábito. Para fechar com chave de ouro, eu vou falar a citação, capítulo do espírito Lin-Chu. Quem controla a mente, é o coração. As lembranças da mente são chamadas de pensamento. Ao direcionamento do pensamento denomina-se intenção e vontade. Por causa da vontade, o homem raciocina. O raciocínio profundo denomina-se reflexão. E da reflexão nasce a sabedoria. Sabedoria. nobre sabedoria muito mais importante do que pacientes. Inteligentes, excessivamente práticos, faltam neles sabedoria. Espero que você siga o caminho do Lin-Chu para refletir, encontrar a paz, o discernimento e, dessa forma, ser um profissional cada vez mais útil através da medicina tradicional chinesa. tchau. Obrigado.